O amigo Albert Silva já está se preparando ali, já está pronto, já está pronto, já vai falar com o João, ele que é o coordenador municipal da Defesa Civil, para a gente falar de vários temas de arrecadação aí de donativos da campanha do inverno e também vamos falar daqui a pouco sobre a questão do tempo. Albert Silva, é com você. Oi Israel, bom dia para toda a nossa audiência, pois é, nós estamos aqui na Defesa Civil aqui em Transagústia, nunca tinha entrado, já estava batendo um papo aqui com o meu amigo João, né João, e a gente conversando aqui de várias histórias aqui do trabalho aqui da Defesa Civil, o trabalho que a Defesa Civil vem fazendo aqui em Transagústia, são muitas histórias, né João, bom dia. São, são muitas histórias, a gente tem tentado atender a população e também fazer o monitoramento aqui das áreas de risco aqui em nossa cidade, é muito serviço. Agora vamos falar aqui da campanha, né, a campanha do Agasalho, que é uma campanha muito interessante, a gente está se vivendo aí uma época de temperaturas bem baixas, né, e a preocupação com pessoas que precisam desses agasalhos, né João? Isso, a previsão do clima para o inverno, nós vamos ter esse ano um super lerninho, os principais órgãos de estudo dessa área já previram isso, nós vamos ter um inverno com temperaturas moderadas, mas nós corremos o risco de ter grandes frentes frias, com temperaturas muito baixas, né, então nós estamos aí investindo nessa campanha do Agasalho para tentar atender as comunidades carentes do nosso município. Legal, vou pedir agora aqui para o nosso repórter cinematográfico, o Max, né, filmar aqui, né, trazer para a gente as imagens aqui, né, desses agasalhos que foram arrecadados aqui, e a gente precisa, viu, você que nesse momento aí está acompanhando aqui o nosso telejornal, quer ajudar, né, é só o pessoal entrar em contato aqui com a Defesa Civil, né, João, porque o pessoal pode trazer aqui esses agasalhos, né? Pode, pode trazer aqui, se for grande quantidade, a gente pode estar indo buscar também, é só ligar para a gente, que a gente está fazendo esse serviço, lembrando que roupa íntima não pode trazer, só se for nova, comprar na loja, roupa íntima a gente não recebe, tá ok? E também não trazer material que esteja estragado, tá? E aí nós vamos ter que descartar. Mas nós estamos recebendo cobertores, agasalhos, blusas, né, calças, tênis, chinelos, nós vamos, em algumas comunidades, nós vamos crianças, principalmente crianças, sem tênis, sem chinelo, e essa friagem, ela prejudica, principalmente, a saúde respiratória das crianças. Há muitas pessoas que precisam desses agasalhos aqui em Trasagoas, João, você que está mais tete a tete aí com essas pessoas, com essa população? Olha, eu não tenho um número exato para te dizer. Eu já sei que a Secretaria de Assistência Social está fazendo um trabalho maravilhoso com agasalhos e cobertores para as crianças inscritas no projeto, tá? Mas sempre são muitas famílias que estão precisando de ajuda nesse período aí. Zé, o João está na escuta aqui, se você quiser fazer uma pergunta, está à disposição. Vamos aproveitar, então, já que estamos falando de campanha de inverno, de arrecadação, o João já disse aí que roupa íntima apenas nova, né? E também se for entregar algum donativo de alimento, não vai entregar coisa vencida, né? Que absurdo uma coisa dessa. Mas, João, passa para a gente aí, João, o endereço certinho do ponto, né? Onde a pessoa pode fazer aí a entrega desses donativos, a entrega de cobertores e agasalhos, por favor. A base da Defesa Civil foi que enfrente a Praça Ramstebit, enfrente o banheiro da praça, onde tem o ponto de ônibus, entre a Secretaria de Cultura e a Maria Fumaça. É facinho, não tem como errar. Bom, outro assunto que quero tratar com o João é essa questão da umidade relativa do ar. Nós tivemos uma semana no início, finalzinho, meio de junho, chuvoso, veio duas, dez dias já de estiagem, e ontem, João, a umidade relativa ficou em 25% o alerta para a nossa Três Lagoas. Hoje, novamente, será de tempo seco. As pessoas têm que estar alerta também nessa questão. Sim, esse é um grande problema do clima da nossa região centro-oeste. E Três Lagoas, ela está no epicentro dessa região, tá? Então, a umidade vai baixar, provavelmente, mais ainda. Nós vamos ter um inverno um pouco mais quente, e isso provoca a queda da umidade. Você tem uma temperatura de 14 graus, às vezes 12 graus pela manhã, e 28 graus no período do meio-dia. Então, isso deixa o ar muito seco. As pessoas devem estar sempre se hidratando, as crianças devem estar sempre se hidratando. Nessa época, é muito comum o sangramento do nariz. As pessoas não precisam se preocupar. Coloca uma compressa de água fria no nariz e tomar bastante água. Colocar vasilhas com água nos quartos, toalha molhada. Quem tiver condições de adquirir um umidificador, ok? Para se proteger nesse período. Provavelmente, nós teremos chuvas no período do inverno, que é raro para nós aqui. Como aumenta a temperatura, há maior possibilidade de chuva. Mas isso tudo é uma previsão. O clima é sempre uma previsão. Mas está previsto que pode chover no período do inverno. Isso vai amenizar. E outra coisa. Eu peço à população, peço aos proprietários de terrenos, encarecidamente, não façam queimadas de limpeza de terreno. Isso prejudica demais o ar da cidade. Libera uma grande quantidade de substâncias tóxicas no ambiente. Prejudica o sistema respiratório de muitas pessoas. A Defesa Civil está fiscalizando e está encaminhando para as autoridades para autuar terrenos que tenham passado por queimada. Taís, a gente conversou com o João Luiz, coordenador municipal aqui da Defesa Civil aqui em Trasagoso. Faz um trabalho belíssimo, um trabalho muito importante que muitos municípios têm que ter. E vale ressaltar que esse trabalho que a Defesa Civil vem fazendo aqui em Trasagoso é de suma importância, principalmente agora, com essas baixas temperaturas, essa campanha do agasalho. Então vamos reforçar mais uma vez, João. Mais uma vez para o pessoal vir aqui, para o pessoal doar, pegar algum agasalho, trazer esses agasalhos aqui que vai ser muito bem-vindo, né, João? Isso. Nós contamos com a apoio da população para o Stalin trazendo as suas doações aqui na base da Defesa Civil, no centro da cidade, em frente da Praça Ramstead. Contamos com o apoio de todos. Muito obrigado.